Um novo programa de habitação popular vai ser lançado hoje pelo governo federal, é a Casa Verde e Amarela. O evento será no Palácio do Planalto e nós vamos até lá agora ao vivo com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, o lançamento do Casa Verde e Amarela será aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, daqui a pouco, às 11 horas da manhã. É um programa habitacional que pretende substituir o Minha Casa Minha Vida e que deve incluir pelo menos um milhão de novos beneficiários. Os detalhes serão apresentados pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entre outros participantes. A previsão é que eles anunciem taxas de juros mais atrativas, com foco principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde há maior carência habitacional. Olha, só para fazer um balanço, para relembrar, na semana passada o governo entregou mais de mil moradias em quatro estados, no total já foram aí 212 mil casas entregues e outras 189 aí contratadas e financiadas com recursos do FGTS. Somente agora em 2020 o governo federal já investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em moradias populares. Renata, com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento.